Galera, boa tarde. Vamos fazer um trabalho em relação à criação de nossos pássaros. Vamos dar um passeio, minha filha. Dá uma saída aí, papai. Pode sair, viu? Aqui tem lado, ó a preta, a minha filha aqui, ó, viu? O papai não vai botar dentro da garrafa agora, porque tem bastante aqui, ó. Como ela recebe, pode me pegar aqui, viu, papai? É da minha filha. Galera, o que eu quero é deixar o grupo atualizado das informações, do que ocorre. Minha filha derrubou o giló, papai, foi. Papai, deixa o giló pelo lado de fora. Deixa. Eu? Papai, deixa o giló pelo lado de fora. O que eu quero é deixar atualizado no grupo, para que o grupo tenha informações corretas de todos os fases, que ocorrem nessa época da reprodução, referente à região do Maranhão, Pernambuco, Sergipe, Alagoa, Rio Grande do Norte. Sai, preta. Pode sair, fia. E outras regiões. Por que eu estou me referindo à região norte, agora? Pela seguinte condição, galera. Nós estamos no final de novembro, o último mês de reprodução de pássaro preto na regiões sudestes. O que isso quer dizer? Que a região norte e nordeste pode ainda dar continuidade da reprodução. Pelo fato de que nós estamos atravessando a época de calor que vai se aproximando da região norte e isso tem influência aí preta, coisa linda. Então, ó, pai, né? Tem lava aí, fia. Eu desci pra comer, vai lá pra cima. Eita, não tem jeito. Já quer subir pro varal da cortina lá. Repara só. Basta ficar aí. Vai comer lava pro pai. Vem? Galera, olha o like. Não esqueça de compartilhar os vídeos, assinar o canal, habilitaram o sino e realmente fazer aquela parte fundamental da sua colaboração é o like. Dê o like em cada vídeo, cada visualização que você fizer. Aí, ela foi. Cuidado com o ventilador, preta, que o pai deixou o ventilador ligado. Ai, meu Deus. Deixa eu tirar o celular daqui. Eu vou lá em busca. Ela quer tomar banho. Deixa eu ver onde é que ela está. Tô aqui, meu pai. Eu tô aqui. Minha filhota tá aí. Quer tomar banho, filha? Quer? Olha onde ela está. Ai, é a minha alegria, gente. Ó, o ventilador tá ligado, pai. Viu? Não vai voar alto, não. Não, meu Deus. O pai vai desligar o ventilador. Vai desligar pra você não se bater nas paletas. Devagar, devagar. Vê a calma. Vê a calma. Quer tomar banho, preta? Quer? Ó, o papai já botar a cocheira ali, ó. Viu? Aí, o papai já tirou aqui. O papai vai botar água. Eita, papai. Que coisa linda. Canta. Canta, preta. Pai já botar água, minha filha, tomar banho aqui, viu? Tá aqui, ó. Pai já pegou aqui a cocheira. Aqui, o papai pegou a cocheira, ó. Quer tomar banho? Tá quente? Tá calor? Olha lá, ó. Olha as artes que ela está fazendo. Os outros ventiladores estão todos ligados. Mas, tá lá o quarto e o da sala, que é pra manter o ambiente fresco. Mas vamos deixar ela à vontade. Pode passar, vem. Vai tomar banho, vai. Tomar banho. Olha, tá de bico aberto. Vem, preta? Pai vai passar pra lá, pra você passar pra cá pra tomar banho. Lá. Lá. Vai tomar banho. Vai lá. Olha lá. Olha aí. Olha aí. Foi passinha. Vai tomar banho, meu pai. Vai. Toma banho aí, papai. Vai, coração. Olha aí, sua cocheirinha aí. Toma banho. Vai. Toma, filho. Aí, papai. Olha que maravilha. Tá vendo, gente? É isso aí que eu amo dessas asas, cara. Você faz o que ela se pede. Você põe ela do jeito que ela quer. Basta você ter paciência, tolerância. Calma. E administrar o foco do que ela tá te exigindo. Toma banho, filha. Toma, papai. Vai. Toma. Depois do banho, minha filha volta lá pra gaiola. Vai comer suas lavas. Ô, galera. Não esqueça do like, compartilhar os vídeos e assinar o canal. Então, voltando ao assunto, quem está na região do Maranhão, São Luís, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, e estas, o Piauí e o Maranhão, essas regiões, começa a reprodução agora, gente. Hoje, em forte escala, observe que os pássaros estão com reprodução já aí nas regiões de vocês. Hoje, eu recebi um vídeo de um amigo, daí do Tocantins, e me esqueci o nome, é Colina do Tocantins. O Marcos Colina do Tocantins, o nome dele é Marcos, e ele mora na cidade de Colina do Tocantins. Me mandou um vídeo de um pássaro, casal de pássaro preto, que estavam fazendo news em uma árvore, buritizeiro. E ele achava que era um casal, mas era um filhote que o pai estava alimentando. Eu já relatei isso em um outro vídeo. O que é que acontece? Isso são os índices de indicação de que os pássaros estão no período da reprodução nessas regiões. E você que tem a ideia de fazer a reprodução, ou que queira criar, está na hora de se aproveitar nesse ciclo, botar a caixa de madeira, que já está atrasada para a região aí, que eu venho sempre alertando, e de 20 por 20 centímetros. E botar o material para eles fazerem o ninho. Assim que eles fizeram os ninhos deles, eles vão te dar o exemplo. Os filhotes. Agora, se você quer uma dica, cara, não prenda eles. Se ele fizer o ninho dentro da tua casa, em uma caixa de madeira, pode. Você que está nessas cidades aí, dessas regiões, perto de mata, abra as portas da gaiola sem medo, que você vai ter 100% de aproveitamento dos filhotes deles. É só você anilhar no tempo certo, e deixe os pássaros em liberdade. Eles vão reproduzir, eles vão alimentar os filhotes dentro da tua casa, cara. E tu de portas abertas. Tu mora aí nessas regiões, cara, principalmente áreas de fazendas e campos, pode ficar tranquilo, que você vai salvar toda a reprodução, e quem vai alimentar é os pais. Só a base de inseto. Isso, eles têm prioridade, sabem o que fazer, sabem o que escolher, e aonde o encontrar. Vai depender da maneira que você vai trabalhar suas aves, para que você tenha êxito no resultado da reprodução. E se você der esta liberdade, você com certeza vai conseguir o êxito que você está necessitando para criar, porque não é fácil reproduzir filhotes de pássaro preto. Olha o like, galera, não esqueçam de...